Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Estela Kiva, sou aromaterapeuta e hoje eu vim conversar com vocês sobre qualidade de óleos essenciais. Na verdade, essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo, tem uma playlist que chama qualidade de óleos essenciais e esse que é o segundo vídeo dessa playlist. No primeiro nós falamos sobre a rastreabilidade e hoje nós vamos falar sobre as grades de qualidade. Então eu preparei um material muito legal para você nunca mais ter dúvida sobre que óleo essencial comprar, como avaliar, sem depender da opinião das outras pessoas. Você vai conseguir comprar por si própria em qualquer lugar do mundo. Então fica comigo para você não perder esse conteúdo que vai te ajudar muito. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu fiz foi colocar uma definição para a gente entender o que que é essa tal dessa grade de qualidade. Então antes eu vou colocar uma explicação que eu separei aqui para vocês, para depois a gente entrar na tal da grade para ninguém ficar perdido. Então vamos ler junto aqui esse material. A qualidade é inversamente proporcional à quantidade do óleo essencial disponível para a venda e consequentemente do seu preço. Então o que que isso quer dizer? Que se eu tenho uma quantidade muito grande daquele óleo essencial para ser vendido com um preço mais baixo, significa que a qualidade dele vai ser menor. Ora, a extração, as misturas que podem existir naquele óleo essencial vão ser diferentes dos óleos essenciais usados para perfumaria, para a parte de cosmética e diferente dos óleos essenciais de grade terapêutica que são os óleos usados para fazer os tratamentos dentro da aromaterapia. Então eu vou colocar para vocês aqui o que que é essa grade de classificação para ficar mais fácil ainda da gente entender. Então vamos lá. A grade 3, que é a maior, a que tem maior quantidade de óleos essenciais ela corresponde aos óleos sintéticos, ou seja, não são óleos essenciais, eles são essências e são usados para produtos de limpeza, são usados na indústria de cosmético, na perfumaria, ou seja, eles têm um cheiro similar ao dos óleos essenciais, mas não são óleos essenciais, são cópias, né, eles existem só para que o cheiro seja parecido. Então tem essências que são específicas para consumo humano e elas aplicadas nessas bases. Elas são tranquilas para a pele, embora algumas pessoas tenham reações alérgicas, mas elas são feitas para serem usadas em seres humanos e existem essências que são feitas para outras finalidades, como por exemplo, aromatizar ambiente, para aromatizar produto de limpeza, spray para passar roupa, aqueles aerosóis de... para remover cheiro, tem uma série de finalidades, porque hoje em dia tudo vai cheiro, então se tudo vai cheiro tem que ter uma indústria de cheiros por trás, tanto que a indústria de fragrâncias ela é quase tão grande quanto a indústria farmacêutica, ela é gigantesca, ela está em todos os lugares. Então aí é onde a gente encontra a base da pirâmide, né, que são essas grandes produções em massa para dar conta desse consumo alto que existe hoje por parte de todos os setores aí da indústria. A segunda grade, que é a grade do meio, já são correspondentes a óleos essenciais, que são esses óleos essenciais usados na perfumaria. Então eles são óleos essenciais, foram extraídos de plantas, mas eles passam por um processo químico que chama desterpenização, ou seja, são retirados alguns compostos químicos desses óleos essenciais que são os compostos mais voláteis. Por quê? Porque os compostos mais voláteis, quando entram em contato com a base do cosmético, fazem com que essa base oxide mais rapidamente. Então esses compostos são retirados para que aumente o tempo de prateleira do perfume, do cosmético, do shampoo, da maquiagem, onde quer que ele tenha sido usado. E outra característica que pode existir desses óleos essenciais é o que a gente chama de óleo estendido. O que é o óleo estendido? O óleo essencial ele foi extraído e ele foi misturado com o óleo essencial de outra planta, ou com uma essência sintética. Para quê? Para que a quantidade daquele óleo essencial aumente e você possa usar de uma forma maior na sua produção. Então tem que ver se isso também está de acordo com a indústria que ele está sendo usado. Uma coisa que eu sempre falo com relação a essa grade aqui de qualidade é que não existe certo nem errado, nem melhor nem pior. Depende do objetivo pelo qual você quer. Você não vai pegar um óleo caríssimo de grade terapêutica para fazer um produto para lavar o banheiro. Por exemplo, se for usar um óleo essencial, existem óleos essenciais industriais que podem ser usados para essa finalidade. Então não tem porquê. Tudo é bom desde que a gente saiba usar. E aí a gente vai para a última, que é o topo, que são os óleos essenciais usados dentro da aromaterapia, da psicoaromaterapia ou dentro das terapias vibracionais que usam óleos essenciais, que é a grade 1. Essa grade 1 de qualidade, ela representa os óleos essenciais puros. O que quer dizer um óleo essencial puro? Quer dizer que ele foi extraído de uma única planta. Então se eu tenho um óleo de lavanda francesa, significa que ele é só lavanda francesa. Ele não é lavanda francesa misturado com lavanda brasileira ou misturado com lavandinho ou misturado com qualquer outra espécie de lavanda. Ele é só aquele tipo de lavanda. Normalmente são óleos essenciais de cultivo orgânico, então isso também é muito interessante. E uma outra característica é que eles passam pelo que nós chamamos de destilação completa. Porque também faz diferença na qualidade do seu óleo essencial, o tempo, a temperatura e a pressão com que esse óleo foi extraído. Então se o tempo de destilação for menor, alguns compostos químicos da planta se perdem nesse momento da destilação. Então ele tem que passar pelo tempo completo, pela pressão certinha, para que sejam extraídas todas as propriedades, todos os compostos e moléculas que a gente precisa para fazer o tratamento dentro da aromaterapia com esses óleos mais difíceis de serem extraídos. Então tem que ser um produtor especializado nesse tipo de extração. Como que você vai saber se o seu óleo essencial participa de qual dessas grades? Vocês têm que perguntar para o fornecedor de vocês. Se o fornecedor falar que o óleo que ele vende é um óleo estável, você vai saber que ele vende a grade de perfumaria. Se ele falar que o óleo dele não é estável, que ele é o óleo completo, você sabe que você vai comprar um óleo de grade terapêutica. E se você vê que na sua embalagem, isso é comum a gente encontrar em supermercados, supermercado são vidrinhos maiores e que o preço do óleo essencial é bem acessível, você já sabe que ali você está comprando um óleo que pode ser estendido ou que ele foi feito com uma destilação mais barata, mais rápida e mais simples, que é apropriado para o uso industrial. Então vocês sempre precisam perguntar para saber o que exatamente vocês estão comprando. desenvolver essa cultura de questionar o fornecedor de vocês para saber se o produto corresponde ao objetivo que você tem. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A semana que vem tem o terceiro vídeo dessa série, então se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder a notificação e nos vemos na próxima. Um grande beijo! Um grande beijo!